Hortinha de apartamento 10 passos para ter uma hortinha em seu apartamento. Viver em apartamentos não é mais desculpa para não cultivar plantas e muito menos para não ter uma alimentação mais natural, orgânica. A partir de agora, saibem 10 passos, com hortaliças e temperos em vasos e jardineiras em espaços pequenos deixando a decoração da casa ainda mais bela e apetitosa. 1. Escolha do vaso o primeiro passo para ter uma hortinha e saber o que se quer produzir. Tudo depende da quantidade da planta que se quer colher. Para temperos, salsa, cebolinha, hortelã, coentro, etc. Uma jardineira com 30x20x20 cm de comprimento, largura e altura é suficiente. No caso de hortaliças de folhas, como alface e almeirão, e os vasos podem ser individuais no chão ou na parede ou uma jardineira maior com 50x a 30x20 cm, comprimento, largura e altura. Para escolha de plantas como tomate, pimentão, couve e folha, pimenta a biquinho, entre outras, o vaso deverá ser individual e com tamanho maior que 30x a 30x 30 cm para garantir o maior crescimento radicular, foliar, produção de flores e frutos. Vaso cebolinha. 2. Drenagem do vaso. A drenagem do fundo do vaso é uma das partes mais importantes do plântio. Vasos com drenagem ruim propiciam acúmulo de água, consequentemente, apodrecimento radicular. Em contrapartida, vasos sem elementos drenantes propiciam o crescimento de minhocas que entram pelos furos dos vasos. As minhocas em áreas fechadas, como os vasos, formam torrões que compatam o solo, prejudicando a eração e o crescimento radicular. Como forma de drenagem, sugerimos, seixos, argila expandida, manta bidim, brita, cacos de telhas, etc. Drenagem. 3. Substrato ou condicionador. O que devo usar? Para ter sucesso no crescimento das plantas é importante utilizar produtos que sejam capazes de reter umidade, que tenham nutrientes em sua composição e que sejam produtos orgânicos. Neste caso, o produto ideal é o condicionador de solo orgânico. Quando for adquirir um produto para o plântio da hortinha, deve-se procurar na embalagem a classificação do produto pelo Ministério da Agricultura. Como condicionador de solo classe A, essa classificação indica se ele é o não orgânico. Verifique no site o nosso artigo sobre as classes de produtos e os riscos que os produtos não orgânicos trazem à saúde. Substrato são produtos utilizados apenas para substituir a terra por um curto período de tempo, pois não conseguem reter umidade e dessa forma as plantas poderão morrer por desidratação rapidamente. Condicionador hortinha. 4. Escolha da planta Cada cultura possui uma forma de crescimento e tempo diferente para a colheita. Os temperos, salsa, alho porro, cebolinha, coentro, hortelã, etc., têm sido uma das culturas mais escolhidas, pois após estarem adultas suas folhas renovam-se rapidamente e são colhidas de forma simples cortando-se as folhas na base. A brotação da planta também é muito rápida, enchendo-se os vasos em pouco tempo. A alface também é uma cultura bastante apreciada, porém após estar adulto o pé é colhido inteiro, cortando-se a base rente ao solo. Outras plantas como tomate e cereja, morango e pimentas, biquinho, deudo de moça, malagueta, etc., também são apreciadas pela enorme produtividade dos frutos e pela facilidade da colheita, mas, por serem plantas que produzem frutos, são mais exigentes em nutrientes se comparadas ao cheiro verde. Plantas hortinha. 5. Sementes ou mudas. O que escolher? Geralmente, o plantio é feito através das sementes que são adquiridas em lojas agrícolas, porém o crescimento das sementes aumenta o ciclo em até 15 dias, devido ao tempo que a plântula demora a sair da semente e iniciar a absorção de nutrientes. É possível adquirir mudas prontas, o que acelera o tempo de colheita. Algumas culturas, como coentro e cenoura, a única opção são as sementes. Estas não são adaptáveis ao transplântio. Já a cove e folha, o crescimento por sementes é muito lento, inviabilizando o seu plantio. Este tipo de hortaliça enraiza facilmente após o plantio de mudas laterais. Muda hortinha. 6. Como plantar. Para o plantio, deve-se fazer a drenagem do vaso, adicionar o condicionador de solo classe A até a borda do vaso, apertar levemente com as mãos para nivelar o vaso, molhar para que a água desça até o fundo e, fazer com uso de uma pazinha, a cova ou as linhas com profundidade de 0,5 a 1,0 cm para o plantio das sementes. A cobertura destas sementes pode ser feitas com esterco fino ou o próprio condicionador de solo esfarelado por cima. As mudas devem ser posicionadas na cova, cobertas com condicionador e levemente apertadas ao redor para ficarem firmes. Após o plantio, deve ser feita a irrigação ou rega do vaso até escorrer a água no fundo. Plante os sementes. 7. Onde colocar minha hortinha. O vaso da hortinha deve ser posicionado na varanda ou próximo à janela da cozinha. É importante que receba no mínimo 3 horas de som direto ou preferencialmente, o sol da manhã. A exposição aos ventos é um ponto negativo, pois os mesmos desidratam as plantas rapidamente. As plantas não crescem bem na sombra. Ficam com coloração escura, pescoçudas e mais susceptíveis ao ataque de pragas. Local. 8. Quando devo regar? As regas devem ser feitas todos os dias, sempre no início da manhã ou no final da tarde. Evite as horas mais quentes do dia, pois causam um choque térmico nas plantas. Regue sempre que o condicionador de solo estiver seco ou quando se notar murcha no vaso. Pode-se deixar o pratinho debaixo do vaso desde que o mesmo tenha areia. Evitar a dengue. O excesso de água propicia o apodrecimento radicular. Regortinha. 9. Quais fertilizantes devo utilizar? As hortaliças possuem sistema radicular desenvolvido, porém superficial. São plantas que precisam de absorver nutrientes nas raízes e folhas para crescerem sadias. Produzirem folhas viçosas e frutos saborosos. Dessa forma é importante escolher condicionadores de solo que possuam nutrientes e esteco bovino em sua composição e utilizar fertilizantes foliares para suprir as necessidades de crescimento das plantas. Aqui no site é possível encontrar produtos com grandes resultados no crescimento das plantas. 10. Pragas na hortinha. O que fazer? É possível que apareça pragas na hortinha. A maioria das pragas se dissemina com o vento e mesmo que o seu apartamento fique no vigésimo andar, ainda poderá aparecer algum ser indesejado se alimentando das suas plantas. Mas não se desespere aqui no site temos uma linha de produtos orgânicos e armadilhas amarelas que possuem grande eficiência no combate destas pragas, sejam lesmas, caracóis, formigas, pulgão, coxonilhas ou mosquinhas nas folhas. Gostou de nossas dicas? Deixe um like e se inscreve em nosso canal do YouTube. Até próximo vídeo.